Olá amigos, hoje eu estou aqui de volta para mostrar para vocês essa pintura aqui, né? Que a gente havia combinado que eu iria ensinar a fazer essa pintura. Vocês devem estar estranhando porque eu na realidade mostrei um vidro jateado e agora ele está branco. Vocês vão se perguntar, mas por que ele está branco? Então, aconteceu um acidente, um pequeno acidente com esse vidro e ele deu uma mancha e eu não havia visto aquela mancha da tinta que havia espirrado nela em um lugar meio que não ia ter a pintura e não ia ficar legal se eu tentasse consertar ali. Eu tirei, na realidade eu tirei a tinta, né? Mas ficou um sinal amarelado, porque já havia demorado um pouco mais, já tinha passado um certo tempo. Então, eu fiz essa pintura aqui. Eu preferi passar o branco por cima e depois eu passei o risco do jeitinho que eu mostrei. Eu passei o risco mais uma vez. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse perolado. Muita gente vai querer saber, né? Depois eu vou partir, eu vou fazer a primeira parte desse vídeo, que vai ser as folhas. Eu vou fazer ele em três partes e nós vamos, para que fique mais fácil para vocês visualizarem, para que vocês procurem, porque de uma vez só é meio cansativo, não é mesmo? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como eu fiz o branco. Na realidade, já havia o jateado, o fosso jateado, ele estava com o fosso jateado por baixo, por isso não houve necessidade de passar primer, porque o próprio fosso jateado faz o efeito do primer, porque é um verniz, né? Então, eu passei branco. Eu vou mostrar. Eu já dei uma demão, né? Eu dei duas demãos de tinta branca na garrafinha, né? Duas demãos, assim. Tinta acrílica branca, viu, gente? Tinta acrílica branca, duas demãos. Intercalando secagem, viu? Vocês intercalam secagem. Eu intercalo secagem, geralmente, de três horas, mais ou menos, por aí. E já está seca, né? Quando você termina de passar a tinta, você passa um rolinho. Você faz isso, ó, rapidamente. Não passa muito, nem o pincel e nem o rolinho. Você não passa excessivamente no mesmo lugar, porque senão ele começa, ao invés de colocar tinta, ele começa a tirar. Deixei secar e passei a tinta que eu achei que tinha esquecido. Metal Colors. Essa tinta é da Acrilex também. Olha, geralmente eu trabalho mais com os produtos Acrilex. Não estou fazendo propaganda, viu, gente? Realmente, realmente, eu gosto da Acrilex. A Metal Colors, você deve diluí-la na água, né? Porque ela é diluída em água. Deixa ela mais ralinha para poder passar. Passa uma demão, depois de seca, uma demão só. E faz o mesmo processo que eu fiz com o rolinho. Passa, aí você deixa secar, passa o risco e pode fazer o seu trabalho. Metal Colors. Essa daqui é a branco-metálico, viu? É a cor branco-metálico. Metal Colors. Então, vamos... Vocês vão notar aqui que eu dei uma pequena pausa no vídeo, porque eu fui lavar o rolinho, que deve ser lavado imediatamente em água corrente, logo após ser usado, para que você tenha ele por mais tempo, né? Porque se você deixar, ele vai endurecendo e ele vai perder. Você lavar ele assim que você termina, você tem um... vai ter ele por mais tempo. Bom, aí eu passei o risco, né? Então, vamos começar. O que eu vou usar aqui primeiro? Em primeiro lugar, eu vou usar as tintas verde maçã, tinta acrílica. Olha, gente, eu gosto da Natural Colors. Quem tiver essa embalagem, a embalagem antiga da Natural Colors, ela é da Acrylex. É tinta acrílica. Eu gosto muito dessa tinta. Eu acho que ela é bem prática, viu? A nova embalagem dela está assim agora, ó. Ela agora é assim. Aquela embalagem antiga, aquela que eu mostrei para vocês. Certo? Então, eu estou colocando aqui a Natural Colors verde limão e verde oliva, né? O verde oliva vai ser a sombra. O verde limão, a luz. Eu tenho aqui um produto, gente, que eu usei, eu gostei muito. É o gel para matizar, também é da Acrylex. Ele é um retardador de secagem, né? Porque todo mundo sabe que a tinta acrílica, ela tem uma secagem muito rápida. Então, ela atrapalha um pouco para a gente fazer luz, sombra, né? Para matizar. O gel para matizar, ele ajuda. Ele é um bom retardador. Só que ele tem que ser usado em poucas quantidades. Geralmente, ele é usado numa faixa de 10 por 1, né? Ou seja, se você colocar 10 gotas de tinta acrílica, você vai pôr uma gota do retardador, né? Do gel. Como é que eu faço? Bom, eu começo a fazer a sombra. Eu começo pela sombra, né? Então, o que eu vou fazer? Eu pego um pouquinho, bem pouquinho do gel. Um cantinho de pincel. E como vocês podem ver, ó, é um pincel extremamente macio. Então, eu pego bem pouquinho e pego um pouco da tinta. E faço uma misturinha aqui, né? Mais tinta do que gel. Vocês perceberam, né? Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu colocar meu paninho aqui, né? Eu vou ver se eu acho aqui uma posição bem legal pra vocês poderem ver bem, né? Então, o que eu vou começar? Eu vou começar pela sombra, né? Como eu disse, eu faço a sombra. Primeiro. Olha, gente. Isso aqui não vai ficar muito legal. Porque eu quase não estou vendo o que eu estou fazendo. Né? Aqui, a sombra vem pra cá. E aqui, a sombra é de cá. Né? Então, vocês estão vendo. Eu estou puxando bem. Né? Certo? Agora eu lavo o pincel bem lavado. Né? E vou fazer o mesmo. Com a tinta verde maçã. Gente, eu não sei que cor que eu disse. Mas eu acho que eu falei verde limão. É verde maçã. Me desculpa que eu acho que eu não estava mostrando. É verde maçã, viu? A tinta é para a luz. É verde maçã. É o verde maçã. Para a sombra, é o verde oliva. Certo? Então, eu já misturei ela com um pouco do matizador também. Com o gel matizador. E agora, eu venho... Será que não vai atrapalhar? Então, para vocês verem, eu venho fazendo a luz. Essa é a parte da luz. Dá para ver, gente? Eu preciso fazer de um jeito que vocês consigam ver. Ó, deixa eu procurar uma posição aqui. Ó, vejam. Certo? Como vocês podem ver, ó. As tintas estão matizando. Elas estão entrando uma na outra. Isso é por conta do gel matizador. Certo? Olha, a tinta acrílica, você não pode ficar passando muito o pincel no mesmo lugar, porque senão, ao invés de você colocar, você começa a tirar a tinta. Entendeu? Então, agora, eu vou lavar muito bem o meu pincel. E eu vou pegar tinta branca, que eu até já tenho aqui. Tinta branca, né? Branca. Também a tinta acrílica, natural colors. Essa também é natural colors, só que ela mudou de embalagem. E eu vou fazer... A luz mais acentuada. Está muito difícil para mim, porque eu quero mostrar para vocês, né? Eu pus excesso de tinta no pincel, né? Vejam bem. Assim, você vai puxando para fazer a luz, né? Ali, como ficou. Um pouco... Eu venho... Com um pouco mais de sombra. Está difícil para mim, gente. Eu acho que vocês estão percebendo. Eu acho que a minha mão está atrapalhando, porque... É uma posição meio complicada essa daqui. Então, essa folha nem vai ficar muito boa. Eu estou mais mostrando para vocês, né? Como vocês vão fazer. Então, agora... Agora... A gente vai... Olha, eu não costumo fazer... Aqueles veinhos da folha... Eu não costumo fazer, não. Eu acho que ela fica mais natural... Se você... É... Deixar sem. Então, eu faço assim. Sabe? Eu acho mais... Não sei. Eu não... Não gosto muito, não. Ai, gente. Mas é tão difícil aqui que vocês nem imaginam, viu? Não dá... É... Eu estou numa posição tão complicada... Que é claro que não é nessa posição que eu pinto, né? Eu estou tentando mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir. Certo? Ó... Às vezes eu faço só isso, assim. Né? Agora, se você quiser fazer... Os... Veinhos da folha... Você pode fazer. Você fica à vontade. Isso aí... É seu critério. Eu não gosto de fazer. Eu gosto de deixar assim. Eu acho que fica mais natural. Gente, essa folha não ficou boa, viu? Porque a posição que eu estou está bem difícil. É... Eu não sei se deu para vocês verem alguma coisa. Mas a posição para pintar... Se fosse em tecido, tudo bem. Mas em vidro é bem mais complicado, né? Bom... Esse vídeo... Eu paro por aqui. Porque agora... O próximo vídeo... Eu vou ensinar a fazer as hortências. Né? Eu vou pintar uma hortência. Essa daqui. Vou ensinar vocês a fazerem as hortências. E depois... Eu vou ensinar vocês... A pintarem a uva rubi. Certo? Vocês vão pintar a uva rubi. Porque... Eu estou fazendo assim... Dividido. Para não ficar um vídeo muito maçante, muito cansativo. Fica mais fácil até para vocês guardarem. Nos favoritos. Olha, isso aqui é da folha. Aquela é da uva. Aquela é da hortência. Né? E... Eu espero que vocês gostem. Gente... Eu vou pedir a vocês... Quando vocês verem... Se vocês gostarem, é lógico... Dê um joinha. Se inscrevam no meu canal. Ao lado do... Do... De onde você... Da caixinha que você faz inscrição. Assim que você clicar em inscrever-se. Vai aparecer inscrito. E ao lado vai aparecer... É... Uma roda dentada. Você clica na roda dentada. E preenche... É... Aquela caixinha lá. E salva. Para que você possa receber nos seus e-mails. Certo? E... O link para os outros... É... Para os outros vídeos. Eu vou deixar lá. Já está disponível para quem... Ainda não sabe... Como fazer... O fósforo jateado. Né? Olha, gente... É... No meu blog... Eu vou disponibilizar... Tudo por escrito. Viu? Então, quem quiser... Entrar depois e ver... No meu blog... Certo? Como que... Como que pinta... Quais as cores certas... Quais os produtos... Né? Fica à vontade. Tá bom? Muito obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que dê para vocês verem. Qualquer coisa... Pode me perguntar. Tá bom? Beijinho. Tchau. Tchau.